Salve, galera do Tupi! Aqui é o Vinícius, e sejam bem-vindos ao nosso episódio inaugural do Imbovlog, aqui no Museu de Tudo. Eu sei o que você deve estar pensando agora, Vini, por que a cara castar você levou tanto tempo assim para pôr seu novo quadro em prática? Antes de mais nada, Imbovlog, para quem não sabe, trata basicamente de um vlog improvisado, ou seja, não tem edição, não tem orçamento, não tem efeitos especiais, sequer roteiro, não tem nada. É basicamente eu interagindo com você e me vendo, se é no celular ou no PC, ou até mesmo no espalho de TV aí, que nem a minha já, com o YouTube instalado e tudo mais, independente do tópico ou da ocasião, de forma um pouco mais direta, um pouco mais natural, um pouco mais... eu não vou dizer ao vivo, porque eu também que cavando isso aqui diretamente da minha casa, aqui em Bahamas, eu não vou revelar o meu interesse para ninguém, porque... é... pervasidade. E falando nisso, eu achei que seria uma boa ideia a gente começar em 2024 com o pé direito aqui, né? comigo mostrando um pouco da minha coleção de jogos aqui para Playstation 3, né? Porque desde a minha infância, que eu me lembre, eu jogava muito Playstation 1, né? O modelo PS1 e também o Playstation 2 Slim, que é o que eu ainda tenho aí, né? Com alguns jogos e tal, numa caixa separada. Jogos funcionando, inclusive. Mas foi justamente a partir do Playstation 3, que eu comecei a me importar um pouco mais com videogames do que eu, de fato, me importava, né? Me importava, com aspas, com os meus dois primeiros Playstation. E não só de Playstation 1, se estende, assim, o meu sentimento sobre videogames, de maneira geral. Eu jogo muito no PC, de vez em quando. Eu também jogo num console aqui, num Xbox 360, geralmente. num portátil ali, né? Tipo, o Nintendo Dual Screen, de uma prima minha, que ela meio que acabou perdendo, uma excursão por aí. Eu nem vou falar o nome dela, porque ela já deve saber que é dela que eu tô falando, tipo, se ela estiver vendo esse vídeo agora. É, oi. Enfim. Minha coleção de peixes junteis foi meio que um... Uma coisa, assim, que já tava na minha cabeça há muito tempo, pra falar a verdade, né? Embora eu tivesse tentado começar esse quadro, esse empovogue mesmo, por volta de 2023 mesmo, lá... No feriado de Tia Dendes mesmo, em Campo do Chordão, em São Paulo, acabou meio que não rolando, porque tava oscilando muito a internet nessa altura, né? Até pra tentar o parque de vídeo. Então, considere esse empovogue aqui de hoje o nosso episódio inaugural oficial, né? Não só de empovogue, como também de 2024 aqui no canal, né? Agora, se vocês forem reparar aqui na minha coleção, eu vou tentar mostrar inteira... Agora, vocês devem reparar que boa parte dos meus jogos, eu fiz questão de subdividi-los em três ordens. Alfabética, lançamento e cronológica. Eu não vou me demogar muito, assim, em cada um dos jogos que eu ganhei de presente, ou compei, ou até mesmo... Joguei e serei, né? Em cada uma dessas ordens. Eu só vou listar alguns exemplos mais óbvios de cada uma dessas três categorias, assim, de ordem. Até pra anunciar-lhes um pouco, assim, do quanto que eu progredi como gamer, né? No sentido brasiliense da coisa, né? Na primeira categoria, que é a ordem cronológica, nós temos aqui, se vocês forem reparar um pouquinho, assim... Os Batman Arkham, de princípio dos três que eu tenho, os três primeiros, o Origins, o Asylum e o City. O Knight, eu acabei jogando, por último, na ordem cronológica, no play 4 do meu irmão, lá em São Paulo. E aqui... Nós temos... Do Modern Warfare original... Ao Advanced Warfare... Esses são os jogos que eu organizo, assim, em ordem de lançamento. Né? E, tipo... O Call of Duty mesmo, disse uma parte meio intrínseca... Da minha vida como gamer mesmo. Provavelmente disse o Playstation 2, se não me engano. O World of Warfare Final Fronts. Eu acho que é o seu nome. Eu acho que foi um dos poucos jogos do Playstation 2 que eu me lembro de ter zerado. Não sei porquê. Enfim. Aqui, como podem ver, eu tenho aqui zerada... Não apenas... Os dois primeiros backups... O World of War, até mesmo Ghosts... Como também a trilogia original inteira de Modern Warfare. Né? Que agora já está sendo reputada e tal. E aqui, um pouco mais à direita... Vocês conseguem ver aqui... É quase que do lado dos meus... Quintão Hats aqui, né? Ht1.5, 2.5 Remix. Você tem aqui... Jogos que eu listo... Em ordem alfabética. Né? Esse sendo o primeiro World of Warfare Final... E o primeiro Last of Us. O Last of Us 2... Eu exerrei no Play 4 do meu irmão. E o World of Warfare Final 2... Eu tinha zerado o primeiro no PC. Depois de um tempo... Que eu acabei conseguindo, assim... Comprar o World of Warfare Final 1... E zerei L. Né? Então, é claro. Esse vídeo... Meio que está ficando um pouco mais longo do que o normal. Você deve estar perto de quê? Dez minutos? Quase isso, né? Mas... Eu só queria lhes mostrar um pouco, assim... Da minha biblioteca de jogos. Sabe? Não apenas... Não apenas para tentar... Como que eu posso dizer? Introduzir um pouco... Do meu ponto de vista sobre videogames. Como também... É... Tentar... Conscientizá-los, assim... Se você é um gamer novo... E está colecionando jogos e tal... Não só jogando um pouco daqui... Um pouco dali... Não, não, não. Se você, de fato, coleciona jogos de mídia física... Eu, pelo menos, recomendo você... Se selecionar uma dessas três categorias aqui. Ordem de lançamento... Ordem alfabética... E ordem cronológica. Dependendo do jogo que você estiver... Cerado, assim, primeiro... Ou se você estiver... Se eu, ocupado com alguma franquia, né? Assassin's Creed, por exemplo... Eu tenho, pelo menos... Um, dois, três... Quatro CD Assassin's Creed... Né? Contendo... Quatro jogos no tal... Cinco... Se você for contar... O primeiro Assassin's Creed aqui... Nesse CD Assassin's Creed revela-se aqui que eu tenho... Eu userei... A Teologia Auditório, by the way... E também... Eu userei um pouco, assim, da saga... Do Scamway... Né? Aí... É... Tem também... Os três primeiros Uncharted... Né? A essa altura eu userei quase que a franquinha inteira, né? Porque... É... Os três primeiros Uncharted... O Scamway do PlayStation 3... O quarto... E o... O quarto... O quarto... Activision... E... O Lost Legacy... É o Scamway do Play 4 do meu irmão... Né? O único que eu não serei até agora... Por algum motivo... É o Golden Abyss... Né? Que até o momento... Tá disponível pra... Pra PlayStation Vita, né? E... Sabe... Eles bem que... Podiam já fazer um... Um remake desse jogo... Sei lá... Pra PC... PlayStation 5... Até... Tipo... Tô até remasterizando o... O Lost Souls 2... Aqui... Com o Zerino P4 do meu irmão... Tipo... Não bastava se eles terem feito a mesma coisa com o... O Lost Souls 1... Agora eu tô fazendo o mesmo com o 2... Qual foi? Né? E aí... É... Claro... É... Se você estiver... Interessado, assim... Em jogar jogo... Do tipo mídia física... Tenta pelo menos... Começar... Pelo jogo... Cuxa capa te interessa mais, né? Ou se você é fã de algum gênero... Assim... FPS... Que eu tenho aqui... Bastante até... De terceira pessoa... Open World... Que nem o GTA... Jogo de corrida... Assim... Que nem o Age for Speed... Né? Uns Open World... Ação na aventura e tal... É... RPG... De ação mesmo... É... Só tem uns que estão hard aqui... Por algum motivo... É... Você entendeu... É... Hackens'Lash... Também... O... DMC... Devil May Cry... O God of War Session... Que... É um dos meus jogos favoritos... Do PlayStation 3 mesmo... É um exemplo disso... Ou então... É... Jogos baseados... Alguma coisa, né? Tipo... O 007... Aqui... Contra... Solve Legends... São os únicos que eu tenho... É... Ah é... Eu já ia... Mostrar pra vocês um pouco assim... Dos... Jogos aqui... De... Open World... Assim... Né? Tem esse aqui também... Esse é o meu favorito deles... Esse aqui também... E o Fáclare 3 mesmo... É... O 4... Eu já tinha zerado... É... Em mídia digital mesmo... O meu irmão... Já tinha... Comprado... Ele numa... No Black Friday... Em muito tempo atrás... Né? O 3 mesmo... O único que eu tenho... Em mídia física... Né? O Driver São Francisco... Por isso que eu perigo... É o único... Da Fáclare Drive... Que eu zerei, né? Eu... Honestamente... Eu ouvi muito... Eu ouvi falar muito pouco... De Driver... Nessa altura... E Banalte mesmo... É... Pra quem não sabe... É basicamente... O único jogo de Banalte... Do qual... Eu tenho um certo... Apeço... Não vou dizer nostálgico... Mas assim... Um apeço meio... Sentimental... Sabe? É... Foi um dos primeiros jogos... Que eu honestamente... Me dividi muito... Jogando... É... Horas e horas... Assim... No Playstation 3... Sabe? Enfim... É... Se você é um colecionador de jogos... Em mídia física... Assim... Tanto que é do... Como moderno... É... Tenta... Colecionar assim... Em pelo menos uma dessas horas... Nessa aqui... Né... É... Conológica... Alfabética... E lançamento... Né... Pode fazer que nem eu... Ou... Sei lá... Variar da forma como quiser... Né... Pelo menos... Um pouquinho de organização... É... Em suas bibliotecas de jogos... É um pouco mais que... Necessária... Né... Isso vale até mesmo pra... Canet Game... Retor... Né... Tem... Umas... Puta coleção de jogo... Retor... Fora... Né... E... Tal... A maioria delas é subdividida em consoles... Né... Eu até... Entendo... Se já tem de ter visto assim... Um vídeo ou outro assim... De coleção de jogos... Do... Coronel Contra Ataca... Por exemplo... Né... Que o... Senhor Wilson... É... Mostra um... Uma cacetada de jogo assim... É... De console pra console... Né... De vez em quando ele... É... Vem... Recebendo jogos assim... De inscritos e tal... Via unboxing... Via... Caixa postal... E tal... Né... Mas comigo... É um pouquinho diferente... Né... Porque... É... É... Eu não sou... O tipo de pessoa assim... Que... É... De fato... Dedica muito do tempo dela... Só a videogames... Né... Um dia desse eu até... Pretendo... Fazer se não me engano... Um react... Não... Eu acho que falei lá num post... Uns dias atrás... Um audio commentary... Né... É... Não só... Do... Visual Ground... Desse canal... Né... O top 5 dos meus jogos favoritos de burnout... Como também... É... De um dos primeiros VHS... Cuxa memória eu tenho assim... Fortíssima... Sabe... E que me inspirou muito... A... Apreciar... Literalmente qualquer aspecto assim... De como se construir uma narrativa... Em um formato de mídia audiovisual... Né... Que é os mamíferos... Eu falei... Essa é feliz... Eu acho que esse é o nome... É um verdadeiro antigo assim... No começo dos anos 2000... Né... Quase que... Na virada do século 20... Tipo 21... Né... É... Lembrando... Que esse que vos fala... Nasceu praticamente nessa transição... Assim... É... Tem alguns que acham que... É... O século 20 começou... Em 2001... Sendo que na verdade... O século 20 mesmo começou em 2000... É... Uma polêmica meio sem sentido... Assim... É... Eu nasci nessa transição... Sabe... E... Essa é a minha coleção... De jogos... Meio que sempre fica a parte disso... Né... A gente tem mais... É claro... Até... Penteando só pra vocês assim... Um pouco dos meus livros... E um pouco dos meus DVDs... Né... Se vai ganhar esse mesmo... Nem tá... Pegando mais direito... Um... Num... Num saparelo aqui... Que a gente tem ainda... Mas assim... No mínimo DVDs e livros... É... Eu até tentando mostrar um pouco mais... Né... Se vocês ferem interessado... Né... Enfim... É... Esse Improvog mesmo... É... Eu tô cavando ele... Eu acho que agora... Né... Que... Tá um... Pouco ensurado... E ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo um pouco nebuloso... Pode ser que vai chover a qualquer momento... Né... Depois que eu gravar aqui... Mas... Enfim... Se você estiver vendo isso... É... Se for... Aqui em Palma... Se eu boto a redonda... Se você fica... Se preparar mesmo... Pra... Quando for chover... Meio forte assim... Né... Porque... A gente fez esse conto... Quando chove mesmo... Chove que... É uma beleza... É... Mas choveu forte às vezes... Né... Se baixo... Eu ganho algumas vezes... Né... Enfim... Esse Improvog mesmo... É... Meio que... Inaugural... De 2024... É... É... Eu meio que... Tinha essa intenção... De começar... De 2024... Com esse vídeo... Pra tentar... É... Sei lá... Enxigar... Incentivar vocês... Assim... A... Interagir uns com os outros comentários... Abaixo... Sobre... Que tipo de jogo que você joga... Que tipo de... Plataforma que você... Usa mesmo... Pra... Jogar jogos mesmo... Se for... Um console... Assim que não... PTs... Ou um portágio... Né... Que nem... Um... Nintendo Switch... Assim... Um... TS... Sei lá... Ou até mesmo no PC... Né... Porque... Eu... Mesmo sendo um game... Assim de... É... Desde o tempo... Lá... Do Playstation 1... É... Isso não significa que... Eu não me prenda... É... A marca Playstation... Né... Porque... Apesar de ela ter uma das bibliotecas de jogos mais fascinantes da história da humanidade... É... Boa parte dos jogos que você encontra, assim... No Playstation 2... No Playstation 3... Ou até no Playstation 4... 90% deles já estão disponíveis em outras plataformas... Né... No Xbox aqui... No PC ali... Né... É... É... No caso... Do Condom of Souls aqui... Que eu zerei... Até uma dificuldade máxima... É... É... Ele foi adaptado... Tanto para Playstation 3... Quanto para PC... Quanto até para... Nintendo Wii... DS... Né... Em cada versão do jogo... Né... Você vê que... A premissa... É essencialmente o jogo... Recontar os eventos dos dois... Dos dois primeiros filmes do Daniel Craig... Como o James Bond... Só que de uma forma um pouco mais resumida... Sabe... Subdividida assim em sessões... E... Claro... É... Eu me dividi muito com a versão dos PS3 que eu tenho do jogo... Mas assim... Um dia desse eu até me tento... Falar um pouco mais assim... Do Céu 07 aqui no canal... Né... Se vocês estiverem interessados... Eu até... Li alguns livros aqui... Do personagem... Eu até... Vou ler... Um desenho desse mês... Eu acho que tem um... Eu devo ter uns... Quatro ou cinco livros do James Bond aqui... O Kindro está no quartão aí ao lado... Mas enfim... Eu não vou me derrubar muito... A gente já está um pouco longo demais o vídeo... Né... Enfim... Se vocês... Por algum motivo... Gostarem desse tipo de vídeo... Assim... Em que eu interajo com vocês... Se for um pouco mais direta... É... Não exigir dar um like... Né... Ou até... Compartilhar... Assim... Para quem quiser conhecer o canal... Né... Conhecer a pessoa para o teste do canal... Um pouco mais de perto... Assim... Com telinhas... Assim... Separam o Deus de vocês... Enfim... É... E também... De... Comentar aí aí embaixo... Nos comentários... Né... Ou aqui... É... Do lado... Eu acho que é desse lado... É... Sei lá... É... Que tipo de jogo que você joga mesmo... Se... Você começou com um videogame... Em alguma plataforma... Num console... Ou num portágio... Me deixe de saber... Porque... É... Eu já... Contei para vocês um pouco... Da minha vida como gamer... A partir do PS1... Né... E eu tenho certeza que alguns de vocês... A vasta maioria... Já começaram... Ou no PC mesmo... Ou no P2... Tipo... São poucos... Prazeria isso mesmo... Que... É... Tem um console... É... Ou joga videogames... Numa plataforma... Além dessas duas que eu citei... Né... Que são... São as mais populares da época... Né... Quando... É... Eu já tinha... Eu já tinha começado a jogar videogames... No Playstation 3 mesmo... A vasta maioria das pessoas... É... Prazeria ou afora mesmo... Ainda jogavam... No Playstation 2... Ou até mesmo no PC... Né... Enfim... Já deve estar dando o que... 20 minutos... Então... É... Eu sou o Vinícius... Esse é o meu ser de tudo... Acabou a hora de visitas... Até o próximo vlog pessoal... Valeu... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...